Acabei de acordar, estava aqui respondendo os comentários, porque aqui eu respondo. Aqui comentário não fica sem resposta não. Aqui vocês têm vez e voz. Aqui vocês não são robôs. Aqui vocês têm respeito da minha parte e atenção. É uma forma de gratidão a dizer muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Ontem, que eu até peço perdão, que eu sou ruim de lembrar, mas vou anotar alguns nomes no papel para não estar esquecendo. Eu recebi um comentário dizendo que eu sou um exemplo, uma pessoa digna, que apesar de tudo não ando pedindo na internet. E nem tenho esse direito, viu? Nem tenho esse direito. Porque o que vocês fazem por mim é muito, é muito, é muito, é muito. Eu sou muito grato a cada um. Cada comentário que eu leio me dá força para continuar. Cada comentário que eu leio me dá gás para dizer, eu vou em frente. Só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. Minha amiga Vera Lúcia, minha amiga Esté, meu amigo Hélito Rezende, Enfim, todos vocês, aquele que eu não citei em nome, me perdoe, mas amo cada um por igual. E a partir de hoje, a partir desse vídeo, irei estar anotando cada nome no papel, porque eu faço questão de citar cada um. Minha amiga Edna, do Rio de Janeiro. Enfim, aqueles que eu vou lembrando, eu vou falando. Mas o que eu faço, gente, é só gratidão. Eu até preciso. Tanta gente coloca, né, o Pix, conta. Por que eu também não faço isso? Porque eu não sou todo mundo. Eu sou vânia. Não o melhor e nem o pior do que ninguém. Deus abençoe vocês. Quanto eu toquei no assunto sobre a vânia do salgado, em doar sua cadelinha, né? Se eu não me engano, a Xuxinha. Recebi um comentário bem assim. Ela está certa. Tem tanta coisa para cuidar. Filhos. Como é que vai cuidar de cachorro? Ela fez certo em doar. Agora, quando ela foi buscar essa cadelinha, ela não sabia das ocupações dela. Ela não sabia que ela tinha filho e da correria que ela tem. Sabia. Mas assim mesmo, ela foi pegar. Ontem eu fiquei chateado em vê-la doar. Hoje eu estou aliviado. Porque foi um livramento para a cadelinha. Foi um livramento. Eu só acho que um ser humano, ele tem que pensar duas vezes antes de pegar um cachorrinho para criar. Ele faz cocô. Ele faz xixi. Ele tem que comer. Ele precisa de carinho, de atenção. Ele precisa das higiene dele. Então vocês têm que ter consciência de tudo isso. já pegar com esse pensamento. porque o ser humano, depois dela, gente, o que mais me deu dó foi a alegria da cachorrinha. A cachorrinha em pezinha. Feliz da vida. que coração é esse, hein? E você pegar e dar, leve? Meu Deus, eu fico triste com isso. Eu tenho minha filhinha de quatro patas, que é aluna. não tem dinheiro que tira ela da minha vida, a não ser que Deus leve. Mas para mim pegar e doar ela, Deus me livre. Deus me livre. É que tem pessoas que não têm amor. Não têm amor. Às vezes, pega por conveniência. Pega, eu vou pegar. Só que esquece que ali é uma vida, né? Ali é uma vida que precisa de carinho, de atenção, de cuidados. E aí, quando vê tudo isso, não quer. Não quer. Já pensa logo. Deus me livre. Gastar meu dinheirinho com cachorro. É. Pensa logo. Mas quando pegou, eu sabia que as coisas iam acontecer. Todo mundo tem direito de escolher. E você não é obrigado a gostar de animais. Você não é obrigado. Mas se você pegar um para criar, você é obrigado a cuidar bem. Essa é a minha opinião. Você não é obrigado a nada nessa vida. Mas se você for fazer, faça bem feito. Faça com carinho, com atenção. Mas isso é desumano. Você vê uma cachorrinha com tanta alegria, e você chegar e dizer, tá, leve. A minha tá latindo ali, ó. A minha lata, a minha bagunça. Minha esposa forra a cama, ela desforra. Às vezes faz cocô e xixi em lugares errados. Por causa de centrar e doar ela, Deus me livre. Minha esposa nem raiva fica. Ela dá risada às vezes. Porque a gente escolheu pegar ela. A gente sabia de tudo que ia ter. Trabalho, Enfim. Mas, o carinho que ela tem pela gente, o amor que ela tem quando a Jaque chega, recompensa qualquer trabalho, né amor? Tá comendo, Jaque? Então é isso, gente. Eu fiquei triste. Eu não teria esse coração. Eu não teria jamais esse tipo de atitude. É lamentável, né? Alguém ainda defender que ela pôs certo e fazer isso. Apesar de eu respeitar, né? Que você tem que respeitar todas as opiniões. Mas é lamentável. Lamentável a Vânia de Salgado ter essa atitude. Eu não teria. Porque os bichinhos não estão lá, gente. A gente só pega se a gente quiser. Ah, mas tem pessoas que abandonam, tem pessoas que largam na rua e tá certo. Não tá certo, não. Inclusive, até uma comentária ali se ela fez certo, doou, melhor do que abandonar. Realmente. Tem toda a razão. É melhor do que abandonar. Mas o amor, o apego que a cadelinha tem com a pessoa não vale nada? Ah, o problema dela se ela gosta de mim ou não é mais ou menos assim. é o que tá faltando, viu? É o que tá faltando. É amor, respeito e gratidão. por isso que eu acho que eu não vou crescer na plataforma, não. Porque a pessoa certa, correta, a pessoa que não pede, que não fica chorando miséria, não cresce aqui na plataforma. Não cresce. é desse jeito que funciona. E agora, com essa onda aí que engravidar, pronto, aí, é um drama. Minha esposa, grávida de minha filha, me botava na cadeira de rodas, saia comigo, fazia de tudo. Mas essas mulheres do YouTube, não pode fazer nada. só draminha pra chamar atenção. Interessante, né? Que o pai e a mãe fazem os filhos, mas alguns querem que os escritos mantenham. é desse jeito que funciona. E é desse tipo de coisas que algumas pessoas gostam. Quando você vem aqui e fala a verdade, a verdade não tem vez. Quando você fala a verdade, você é criticado. Quando você tá errado, você é aplaudido. É mais ou menos assim que funciona. Mas é lamentável. É triste de ver alguém não cuidar daquilo que você pegou porque quis, que você trouxe pra você porque quis, mesmo sabendo que ele teve todo o trabalho, mas você pegou. Aí depois que criou amor por você, que você cuida, que tá bonitinha, que tá grande, aí você doa pra outra porque tá no trabalho, tá no trabalho. Aí porque você faz o quê? Descarta. É mais ou menos que assim que funciona. é triste.